Aplausos 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 Pra que não esquecer, pra que não esquecer, pra que não esquecer O espirinho do coração, pra honrar meu coração Da espirinho da palhação Eu tinha um banheiro, eu tinha um carinho, eu tinha um banheiro Eu tinha um banheiro, eu tinha um banheiro Eu tinha um banheiro, eu tinha um banheiro, eu tinha um banheiro O que é isso? O que é isso? O que é isso?